Tu não volta, tu falou pra mim que nunca volta Espero sempre até voltar, te juro que não tenho mais voltar Certeza que tu nunca volta, esse volta não vem pra ficar Tu não tava quando eu tava lá, não digo mais pra ti, então vazar Fica comigo enquanto o tempo passa, a gente dança Cê pega na minha mão, ainda tem esperança Nem tudo é rosas pra gente sempre cantar Penso em muita coisa, mas só quero cantar Sente a minha vibe, vem A vibe, pena que é a última vez, última vez Cê jura que depois cê vem Depois cê vem, depois cê vai Depois cê vem Fim Tu não volta, tu falou pra mim que nunca volta Espero sempre até voltar, te juro que não tenho mais voltar Certeza que tu nunca volta, esse volta não vem pra ficar Tu não tava quando eu tava lá, não digo mais pra ti, então vazar Fica comigo enquanto o tempo passa, a gente dança Cê pega na minha mão, ainda tem esperança Nem tudo é rosas pra gente sempre cantar Penso em muita coisa, mas só quero cantar Sente a minha vibe, vem A vibe, pena que é a última vez, última vez Cê jura que depois cê vem Depois cê vem Depois cê vem Depois cê vem Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!